senta o dedo no like, vamos juntos, vamos trocar ideia vamos falar do jogo, vamos falar do Abel, vamos falar do Dudu, vamos falar de todo mundo, até do Scarpa que o Palmeiras hoje encaixotou o Scarpa, o Scarpa capelou foi sem vergonha ali com o Mike, deixou o pé na minha opinião foi de propósito, o Paulinho perdeu a linha, o Textor fez post hoje, cara tem muita coisa pra gente falar, então fica com a gente aí, porque hoje a live vai ser boa, então deixa o teu like aí que maravilha o Textor, eu tava até, antes de você entrar, eu tava até colocando a imagem do do Hulk aí, né, porque que ele foi expulso agora assim, se olhar pro jeito que o cara chegou ali no juiz, querer reclamar é simples, é só o Textor imaginar o Gustavo Gomes no jogo entre Palmeiras e Botafogo o Gustavo Gomes chega assim no juiz e ele não é expulso o Textor ia ficar laranja, velho ele ia ficar laranja igual o Trump caramba, ele é muito mau caráter, eu me irrito os negócios um cara muito otário mesmo, velho impressionante ah não, mas pô, ele vai reclamar de Bagui não, mas assim eu acho que nem o Hulk foi expulso por reclamação tá, isso aí não tem o que, aí é critério do árbitro literalmente, aí ele decida se era pra expulsão ou não, mas ele foi por reclamação, isso aí tá claro mas bicho falando de Palmeiras admita pessoal, admita o Palmeiras tava muito blasé esse ano o Palmeiras tava muito sem sal esse ano faltava uma treta faltava o caos faltava o temperinho do caos pra dar sabor nesse negócio e agora o Palmeiras, cara, eu não sei você agora eu tô animado pro segundo semestre em um dia em um dia eu mudei a minha perspectiva do Palmeiras e agora eu estou animado pro segundo semestre porque o Estevam, né, jogando muita bola o Palmeiras ainda tem um tempo de Estevam o Veiga o Veiga jogou bem, né você tem o time agora parece mais acordado você tem o time sabendo direitinho o que fazer mesmo o Galo com o tanto de disfalque que tinha hoje rapaziada eu vou valorizar muito a vitória de hoje vou valorizar muito porque curiosamente o Galo tem um dos melhores elencos do Brasil não só digo em em questão de time titular mas também de reserva, né de composição de elencos você olhar o time dos caras hoje é Paulinho é Scarpa o Kardec, ok mas você tem outros diversos caras lá no Galo que são nomes muito fortes o Hulk então assim a vitória de hoje é pra se comemorar muito é pra se comemorar muito ela muda não digo a perspectiva, né mas ela muda esse clima pesado que tava no Palmeiras ela muda esse clima pesado e ela dá consequentemente perspectiva, né ela dá a perspectiva de uma situação melhor no segundo semestre porque você tem o Dudu agora voltando, né você tem Felipe Anderson o Palmeiras vai anunciar o Maurício, cara o Palmeiras vai anunciar o Maurício no próximo ele faz exame amanhã, né informação que eu tenho que ele faz exame amanhã e deve ser anunciado nos próximos dias então, bicho a perspectiva pro segundo semestre ela muda muito e na boa depois num primeiro que a gente amargou um primeiro semestre não digo horroroso mas um primeiro semestre ruim de futebol do Palmeiras mesmo sendo campeão né o Palmeiras não tava jogando bem a gente merecia um jogo assim a gente merecia um show assim contra o Vasco e contra o Atlético curiosamente jogos do segundo semestre né a partir da outra metade do ano já entrando na outra metade do ano aqui no meio do ano o Palmeiras começa a jogar bem começa a jogar bem até fiquei desconfiado falei, ah, contra o Vasco né contra o Vasco o Vasco tá mal mas hoje contra o Galo irmão gostei muito muito mesmo aliás até disso, né sobre o pessoal falou muito contra o Vasco e tal e hoje a quem possa falar pô, mas tava com um a mais mas cara desde o começo do jogo se impôs aí até por isso que o Hulk tava irritado né o Palmeiras tava realmente dominando o jogo na parte tanto da marcação quanto na parte atentiva eu acho que tinha ali uns 10 minutos já tinha tido algumas finalizações do Palmeiras é um começo de é segundo semestre é começo do segundo semestre bem bem esperançoso obviamente que a gente vai com calma sempre, né mas o jogo de hoje fora de casa mano é importante pra caramba e né deixando um pessoal irritado aí também é bom né cara é bom que você vê que os caras realmente não suportam mais né cara os caras simplesmente não aguentam mais pra quem não viu o post do do Textor ele postou o vídeo aqui né põe na tela aí põe na tela aí põe na tela aí ah tá na tela perdão não tava vendo desculpa é ele postou o vídeo do do lance eu cara eu nem conhecia essa palavra fui ver se significa marmota né groundhogs 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 me corrija se eu tiver errado se tem outro significado eu não sei e aqui é o vídeo da expulsão do Hulk o cara colocar o vídeo da expulsão do Hulk ele tá tipo fã ou hater né e aí ele colocou aqui ó two red cards in nine games faz inglês você já sabe traduzir você já faz inglês já faz não you need to pick up the pace the catch up to last year e eu e o fala lá caralho nossa fugiu o técnico lá que fala inglês caramba o Joel Santana o Joel Santana mas cara ele tá nitidamente aí já reclamando né e insinuando que o Palmeiras está sendo beneficiado beneficiado pela arbitragem isso aí já tá claro isso aí já tá desenhado esse choro dele aí num país sério né de fato esse cara já estaria punido esse cara já não estaria atuando como dirigente num país sério que não provou porcaria nenhuma não provou nada ele tem só suposição da cabeça dele e tem um monte de senador palhaço dando trela pra isso gastando recurso público pra isso e ele vai seguir com esse tipo de coisa sem provar cada vez cada vez mais né ele não vai provando nada ele vai provando cada vez menos né ele não tem nada na manga e por isso seguem dando atenção né porque justamente gera conteúdo gera buzz pra ele então isso acaba sendo positivo pra ele mas não tem nada pra provar não tem nada pra provar o pessoal que manja dos inglês aí ó Groundhog's Day uma situação em que eventos que aconteceram antes acontecem novamente no que parece ser exatamente a mesma maneira e aí a parte que ele escreveu aí né ele coloca aqui coincidência vulgo coincidência não é é basicamente porque ele coloca aqui né que precisa aumentar o ritmo pra alcançar o ano passado que o ano passado ele levantou o número que o Palmeiras teve acho que 10 jogos com um a mais e tal ele só esqueceu de analisar se era pra expulsão mesmo ou não né simplesmente tomou vermelho e tá errado né na cabeça dele é que eu não sei assim é uma mistura de falta de caráter do Texark com não entender nada de bola também né e o o Jonathan aqui ó quando disse da vitória na Argentina em outra live eu já previ essa virada de chave o Fagner Nunes Lázaro machucado os caras na hora aliás não só o Lázaro deu a hora certa né o Estevam e o Aníbal saíram ali sentindo dores e por incrível que pareça realmente uma grande chance do próximo jogo o Dudu ser uma é foda né que plot twist né velho Lázaro vai entrar jogando com tudo já é assim mesmo ganha 2 milhões tem que jogar mesmo notícias do meu notícias do meu verdão é incrível como esse time é blindado de crise dale porco vamos virar a página Dudu e bora pra cima ser campeão inclusive perguntaram né na live à tarde ah se vai interferir no jogo eu falei cara vai interferir se os caras for fracos de cabeça aí né mano porque primeiro que não tem nada a ver com os outros jogadores né e segundo que né foca no jogo aí mano pra mim ali até depois da expulsão né o Palmeiras parece que deu até uma segurada pra aproveitar os espaços né mas antes da expulsão ali tava sendo um dos melhores jogos do ano cara um dos melhores jogos mas por isso que eu digo pra você que eu valorizo esse jogo mesmo apesar dos desfalques do Galo e também da da questão da questão um a menos né a galera fala a galera vai falar muito disso né alguns né raros ah ganhou do Galo lá porque o Galo estava com um time com muito desfalque né eu nem sei quantos 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 caras o Galo tava sem lá mas tava sem um monte de titular batalha lá um monte de cara cara importante no time e tava sem um monte de titular e com um a menos aí é suaviza a questão mas bicho pra mim não suaviza nada porque são 4x0 você tá enfiando 4x0 num grande clube num clube em que há muito respeito entre os dois times né e é curioso como o Galo sempre monta times em teoria melhores que o do Palmeiras né e sempre toma lapada sempre toma lapada daqui uns dias não vai ter mais jogo Galo e Palmeiras o Galo vai falar desisto não quer mais jogar não eu vou favorito às vezes com os caras e eu pego né mas assim eu valorizo muito a vitória por isso cara porque justamente o Galo é um time muito respeitado né tem o Hulk Scarpa o Milito lá o Milito tem uma puta campanha com os caras eles estavam com poucas derrotas o Palmeiras hoje passou na cara do Galo tranquilo né passou por cima do Galo então assim tem que valorizar demais cara demais demais o Murilo Guimarães mandou aqui conseguimos deixar atleticanos e cruzerenses tristes no mesmo dia aliás rapaziada até pedi ajuda vocês que estão de olho no GosporTV aí quando o Dudu começar a falar que eu acho que ele vai demorar que os caras vão segurar pra audiência me avisem por favor porque eu fico mudando de aba e meio que não vai atualizando ao vivo aqui o Globoplay tá ligado então fica eu peço essa ajuda de vocês aí porque eu também tenho que ficar de olho na coletiva mas tá o Caio Ribeiro lá falando pra caramba agora tava falando com com o Scarpa até agora e mano de novo Brasileirão aí já no começo dá pra botar uma fé né tá meio louco dá assim cara dá Brasileirão depois do ano passado eu não duvido mais e o Scarpa o Scarpa foi anulado Scarpa foi anulado Palmeiras inclusive aí dá uma olhada vazou como que o Palmeiras fez pra anular o Scarpa mostra aí como o Palmeiras fez pra anular o Scarpa o Palmeiras fez um esquema aí sacana hein você foi sacana hein você que fez essa aí hein como o Palmeiras anulou Palmeiras anulou o Scarpa no esquema pirâmide costuma funcionar bem né ele não costuma dar certo nesse esquema aí né então o Palmeiras aí conseguiu anular muito bem o Scarpa e ele foi na maldade hein cara ele deu entrada ali no mic ali na minha opinião foi na maldade cara até o Abel ficou puto com ele hein Abel ficou pistolace com ele Abel não gostou que é uma boa amizade ali então cara é uma bolada né bolada de milhões até coloquei